Não teve um bom rendimento nos últimos concursos para o TJ São Paulo? Não consegue aprender matemática e raciocínio lógico da Banca Bonesp? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Aprenda cinco passos para você gabaritar a prova do TJ São Paulo. Para cima deles. Repete aí no feriadão. Energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Juntos conseguiremos. Eu tenho certeza. Como é que você tem essa certeza, Marcão? Pelos relatos dos nossos alunos. Pelos relatos dos membros da família MPP. Se nós não estivéssemos vivenciando isso constantemente aqui no Matemática para Passar, eu não estaria aqui. Pessoal, é sério. É de verdade. A transformação acontece. Antes do método, antes do contato com o método MPP, o aluno acertava uma ou duas questões. Ou até mesmo zerava as provas de Matemática e Raciocínio Lógico. Com o método MPP, tudo muda. É a transformação. O cara passa a errar uma ou duas questões. Ou até mesmo gabaritar a prova. Então, pessoal, eu preciso compartilhar isso com vocês. Já virou uma máxima aqui dos aulões. São os depoimentos. Eu preciso mostrar para você que realmente o nosso método funciona e ele muda a história da vida das pessoas. Então, eu peço aí um minutinho da sua atenção para esse depoimento do Wagner. Olha que legal, pessoal. Acompanha aí. Vamos lá. É rapidinho. Boa noite, mestres da Matemática Marcão e Renato. Estou aprendendo a cada dia a matemática. Assistindo suas aulas no canal no YouTube. Está sensacional. Suas didáticas são simples e de fácil compreensão. E recomendo a todos a assistirem o canal. Tenho certeza de que a matemática e o RLM serão de fácil entendimento. Como diz o Marcão, a luz chegou. E de fato é verdade. Saímos da trevas. Com o método MPP, é possível aprender e transformar. Olha a palavra que ele está usando. Transformar vidas. Pessoas que querem uma oportunidade de ingressar na carreira pública, de ser um servidor. Gostaria de agradecer a vocês, professores, que inventaram este canal MPP. E rumo ao sucesso. Muito obrigado. Wagner, do Espírito Santo Soares. Wagner, muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado mesmo por esse depoimento. Eu tenho certeza que esse depoimento vai incentivar outras pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Basta você acreditar que a transformação é possível. Basta você acreditar. O primeiro passo está aí. Você tem que acreditar que é possível. Aí a gente entra em ação. Aí a gente entra em campo e forma um time. E o time joga junto. Com certeza, vamos te dar ferramentas para você chegar ao seu sucesso. Vamos, porque nós sabemos o caminho. Então, pessoal, não perca tempo. Venha fazer parte da família MPP, o curso que mais aprova no Brasil. A gente sabe os meandros da banca. A gente sabe o que a banca vai cobrar. Por isso que aqui, pessoal, o sucesso é uma decisão. Bota isso na sua cabeça, que o sucesso é uma decisão. Bota isso na sua cabeça. Começa a falar isso. O sucesso é uma decisão e eu decidi. Eu vou fazer parte da família MPP, porque eu quero ser aprovado e eu vou mudar, com certeza, a história da minha vida. Esse ano vai ser um ano de aprovação. Beleza? Energia lá em cima. Vamos arrebentar nesse aulão. Vai ser o melhor aulão das nossas vidas. Beleza? Recado dado. Trocamos aquela ideia marota. Já deu o seu likezinho aí no vídeo? Não deixe de dar o seu gostei no vídeo, pessoal. Isso é muito importante para a gente. Por ser um conteúdo gratuito, o YouTube vai olhando aí o gostei, o tal do likezinho, ele vai olhando isso, vai olhando os comentários. E na medida que isso vai aumentando, a gente vai ajudando mais as pessoas. A gente vai mexendo aí com o Brasil. Por quê, pessoal? O único jeito de mudar a vida das pessoas é estudando. É com a educação. Então a gente entende isso. E nós fazemos aqui a nossa parte com muito carinho, com muita dedicação. Então precisamos aí da ajuda de vocês nesse sentido. Então dá o seu gostei, comente aí o vídeo. E, claro, compartilhe. E espalha a paz geral. Show? Recadinho dado? Agora é de verdade. Simbora, família MPP. Está aí, ó. Nossas redes sociais. Essa daí é do Mago, do Renato. E essa daqui são as minhas. Vai lá, troca o like e siga de volta. Vamos lá. Vai lá no meu Instagram ou na minha página no Facebook. E agora é de verdade. Bola rolando. No Maracanã. Ó. Caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui. Caneta. E papel. Aqui é como se fosse o meu papel. Caneta. E papel na mão. Bom, antes de começarmos, só um recadinho, né? Na descrição do vídeo colocamos o link do nosso curso do TJ São Paulo. E o material da aula, pessoal. Não deixe de baixar o material da aula. Baixando o material da aula, você automaticamente entra para a nossa lista VIP MPP. Tá? Entrando para a nossa lista VIP, você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas. Tá? Então, não fique de fora. Só baixar o material que já é automático. Né? Você coloca ali o seu e-mail, né? Tal. Coloca ali informações bem básicas. Né? Entrando para a lista VIP já é automático. Todas as segundas e quintas vai chegar um conteúdo aí para você. Legal? Então, recado dado, simbora. Olha aí. Vamos lá. TJ São Paulo Banquinha Bunesp. Ela adora a questão de equivalência do C, então. Cara, vai cair de novo. Todo concurso cai uma questão dessa. O aluno não acredita que vai cair de novo. Né? Cai na prova e o cara erra. Então, vamos lá. Tá aqui a questão. Uma afirmação equivalente para se estou feliz. Se estou feliz. Então, passei no concurso. Então, pessoal, vamos lá. Falou em equivalência, né? Equivalência do C, então. Existem duas regrinhas de equivalência. Ó, vou chegar pertinho da câmera. Duas regrinhas de equivalência. A primeira regra. Vamos lá. Caneta e papel na mão. A primeira regra. Vou chamar de equivalência 1. Que é a mais... A que cai mais em prova. Primeira regra. O que diz a primeira regra? Vamos lá. Nega. Tudo. E. Inverte. Primeira regra de equivalência. Já está aqui. Já foi para a conta. Nega tudo. E inverte. Segunda regra de equivalência. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? São duas regrinhas. Segunda regra de equivalência. É a regra do Neymar. É a regra do Neymar. O que seria a regra do Neymar? Nega a primeira. Ou mantém o quê? A segunda Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Então é uma tentativa. Qual é a jogada? Tenta sempre a primeira. Que é a contrapositiva. Nomezinho de batismo da primeira. Contrapositiva. Nega tudo. Inverte. Fez a tentativa. Não bateu. Não encontrou resposta. Aí você parte para a segunda. Legal? Então vamos lá. Primeiro. Nega tudo. Inverte. Vou negar aqui. Estou feliz. Negar é inverter. Negar é inverter. Estou feliz. Negando vai ficar não. Estou feliz. Vamos lá. Negando a segunda parte. Passei no concurso. Vai ficar não. Passei no concurso. Aí o que você vai fazer? Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Agora você vai inverter a frase. Invertendo a frase, como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. O que está atrás vai ficar na frente. Então vamos lá. Se... Mantenha o se então. Se não passei no concurso, então não sou feliz. Se não passei no concurso, então não sou feliz. Não é isso? Vai trocar. O que está atrás vai ficar na frente. Beleza? Repetindo. É na exaustão. Se... Não... Se... Não passei no concurso, então não sou feliz. Essa é a frase. Escreve aí no bate-papo para mim. Para ver se você entendeu. Que não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então vamos lá. Se não passei no concurso, então não sou feliz. Perdão. Não estou, né? Feliz. Olhando as opções, pessoal. Tem essa resposta? Sim. Aonde está essa resposta, Marcão? Na letra B de bola. Se não passei no concurso, então não estou feliz. Ele usou a primeira regra de equivalência e o gabarito ratificando letra B de bola. Legal. Gostaram da dica? Então, pessoal, é uma tentativa. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Show. E a banca adora esse tipo de questão. Toda provinha da MUNESP, do TJ São Paulo, sempre cai uma questão dessa. Show. Então, vamos olhar aqui a palavra. Está lindo esse aulão. Energia lá em cima, nesse feriado. E vamos que vamos. Passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Outro assunto muito pertinente nas provas do TJ é o assunto negação. Negação das proposições. E o ator principal da lógica, você já sabe que é a condicional, que é o C então. Marcão, tem macete também para a negação do C então? Rola o método MPP aí? Sim. Tem macete. Então, pega a visão aqui. Se liga. Vamos lá. Considere a afirmação. Se, ó, se coloco água na garrafa e não sobra espaço, então não fico com sede. Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica, lindo, já identifiquei a pergunta. Negação lógica do C então. Qual é o macete, pessoal? O método que nós utilizamos para questões de negação da condicional? É o mané. Negação do C então. Negação do C então. É o mané. Vou colocar aqui, ó. Negação do C então. Negação. Negação do C então. É o mané. Vou colocar nesse espacinho aqui. É o mané. O que significa o mané, pessoal? Mantenha a primeira e nega a segunda. Negação do C então. Mantenha a primeira e nega a segunda. Cuidado. Neymar, equivalência. Mané, negação. É aí que o aluno se enrola, tá? Você vai usar o mané quando for o quê? Negação lógica. Autoridade. Tem que saber o que está fazendo. Pô, eu sei. Pô, é negação. Pô, é método MPP. Negação, Marcão, negação, mané. Marcão falou que é o mané. O que é o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Basta seguir o método. O que eu vou fazer agora? Mantenha a primeira. Cuidado. A primeira é isso tudo aqui. Mantenha a primeira. Mantenha a primeira. É isso tudo aqui. Mantenha a primeira parte. E... Aí vai ter a troca. E... E... Nega a segunda. Negar é inverter. Não fico com sede. Negando, ó, vai inverter. Não fico com sede. Vai ficar fico com sede. Então, essa é a regrinha do mané. Mantenha a primeira. E... Nega... A segunda. Negando a segunda. Vou colocar aqui, ó. Fico com sede. Nem sujou a prova. Na própria frase, na própria proposição, você já matou. Tá aqui, ó. Vamos fazer a leitura da negação? Coloco água na garrafa. Mantenha. Coloco água na garrafa. E... Não sobra espaço. E... Fico com sede. Olhando as opções. Qual que você marcaria? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos lá. Vou tomar mais uma agulha aqui. Tô com sede. Vambora. Simbora. E aí, pessoal? Tem nas opções? Com certeza. Qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no TJ São Paulo. Coloco água na garrafa. E... Não sobra espaço. E... Fico com sede. Marcão. Sensacional. Maravilha, né? Quando a gente tem autoridade, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Cara... A gente nem troca ideia com a questão. Basta você seguir o método. Apenas siga o método. Legal? Vamos lá? Simbora. Pra nossa próxima questãozinha. Questãozinha de argumento, né? Argumentação, né? Então, o que seria um argumento? Como é que eu sei que a questão é de argumento, Marcão? Cara, toda questão de argumento, ela tem uma característica. Ela tem algumas particularidades. Resumindo, ela tem uma cara. Né? Como é que é a questão de argumento? Né? Como é que ela cai na prova? Como é que eu olho a questão e sei que ela é de argumento? Muito simples. É uma sequência de afirmações. Né? Uma sequência de frases. E no final, ele pede um resultado. Ou seja, ele pede uma conclusão. Tá aqui, ó. É uma sequência de afirmações. Uma sequência de frases. E no final, ele pede um resultado. Ou seja, ele pede uma conclusão. Então, isso já fica bem claro. Só de você bater o olho na questão. Essa questão é de argumento. Agora, qual é o método que nós utilizamos para resolver esse tipo de questão? Aí já é outra parada. Então, primeiro passo, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar que todas as proposições do meu argumento, elas são verdadeiras. Todas as proposições, né? Falando numa linguagem mais formal, todas as premissas do meu argumento, né? Elas são verdadeiras. Então, vamos lá. Eu tenho aqui três premissas, né? Três proposições. Então, eu vou considerar que elas são verdadeiras. Aí, eu vou começar a fazer a minha análise, né? Então, o primeiro passo é considerar que todas as proposições são verdadeiras. Próximo passo é procurar uma conjunção ou uma proposição simples. Marcão, fala numa linguagem mais acessível. Beleza. O que seria uma conjunção? Seria uma proposição composta com E. Isso tem? Existe essa proposição nesse argumento? Sim. É a última, né? Proposição composta com E. É a minha conjunção. Então, o meu start vai ser aqui. Eu começo a resolver a questão dali. Sempre da conjunção ou da proposição simples. Como não tem proposição simples, eu começo a brincadeira aqui. Na minha conjunção. Aí, vamos lá. O que diz a tabuada do E? Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? O que tem que acontecer no E, resumindo, para dar verdadeiro? Só dá verdadeiro no E se tudo for verdadeiro, pessoal. Tudo V dá V. Escreve aí no bate-papo para mim. Caneta e papel na mão. Escreve aí. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no E. Para dar verdade no E. Anota aí. Tudo V dá V. Resumindo. Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, eu já começo aqui a brincadeira. Para dar verdadeiro no E, tem que ser tudo verdadeiro. Então, Marcelo é professor, é verdadeiro. E Rose é enfermeira, é verdadeiro. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Beleza, já matei, já fiz a análise dessa proposição. Tudo V dá V. Tudo V dá V. Lindo. Lindo. Tranquilo. Legal? Legal? Agora, vamos lá. Eu vou subindo. Marcelo é professor. Isso é verdadeiro. Ó, isso é verdadeiro. Né? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar, para você ver que é verdadeiro. Marcelo é professor, é verdadeiro. Marcelo não é professor, já vai ter o valor falso, porque é o contrário. Só que aqui não é o E, aqui é o O. Aí a história já muda. Né? Para dar verdadeiro no O, preste atenção, para dar verdadeiro no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Já anota isso aí no teu caderno. Para dar verdadeiro no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Pô, analisando aqui, né? Eu tenho o segundo, né? A segunda frase sendo falsa. Então, para dar verdadeiro, a primeira tem que ser verdadeiro. Obrigatoriamente. Por quê? No O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro só pode ser o quê? Verdadeiro. Legal? Agora, vamos lá. Vamos analisar a primeira. Rose não é enfermeira. Bom, Rose é enfermeira. Verdadeiro. Rose não é enfermeira. É o contrário. Vai ter o valor lógico falso. Só que aqui é o C, então. No C, então, pessoal, quando falamos em argumento, não pode, vou até colocar aqui, ó, não pode aparecer V com F. porque V com F é o único caso que dá falso. E no argumento, eu quero que o resultado seja verdadeiro. Então, não pode aparecer V com F, que é a famosa Vera Fischer. Tá? Então, no C, então, não pode aparecer V com F. Aí ficou fácil. se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Né? A primeira tem que ser falsa. Aí vem as brincadeiras, né? Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia, e assim sucessivamente. O mais importante, pessoal, né? Tá aqui. Fechamos a análise do nosso argumento. Agora, vamos em busca da conclusão. Ou seja, do resultado verdadeiro. Analisando a letra A. Débora não é médica. Isso é verdadeiro. Eu vou tirar tudo do argumento. E Márcio não é dentista. Eu vou olhar aqui. Márcio. Márcio é dentista. Isso é falso. Márcio não é dentista. É o contrário. Então, é verdadeiro. Opa! No E, ó, tabuada do E, Tudo V dá V. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. T aprovado. Beleza? Mas, vamos analisar aqui as outras. Vou colocar até de outra cor. Débora é médica? Isso é falso. Débora não é médica. É verdadeiro. Débora é médica, que ao contrário, é falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Na letra C, a mesma coisa. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Débora não é médica. Verdadeiro. Márcio é dentista. Falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Débora não é médica. Verdadeiro. Está aqui. Márcio é dentista. Falso. não sei, não sei. Vera Fischer é falsa. Beleza? Então, fiz as demais só para provar para você que a única que dá verdade é a letra A. Legal? Está maneiro esse aulão, pessoal? De coração, nesse feriado que você está aqui assistindo, está maneiro? Você está gostando? Coloca aí, né, nos comentários aí do bate-papo. Isso é muito legal para a gente. Beleza? A gente faz com muito carinho, com muito amor, né, essas aulas aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Diagramas lógicos. Né, aqui rola até uma certa interpretação. Mas isso não é português. O português, ele pode até te auxiliar em alguns momentos. Mas ele não pode passar a matemática. É aí que o aluno não entende. Você pode usar a língua portuguesa a seu favor? Com certeza. Só que ela não pode passar a matemática. É aí que tem um embate que o aluno não entende. Legal? Vamos lá. Em determinado local, Algum artista é funcionário público. Algum artista é funcionário público. E todos os artistas são felizes. Sendo assim, é correto afirmar. Então, vamos lá. É uma questãozinha de diagramas lógicos. Né? São os desenhos. Cada proposição categórica tem uma representação. Qual é a ideia do todo? É a ideia de inclusão de um conjunto dentro do outro. Então, eu vou representar aqui essa frase através de um diagrama. Vamos lá. Todos os artistas são felizes. Qual é o bizu? Deixa eu completar aqui. Todos os artistas são felizes. Aí vai ser sempre assim. O primeiro fica dentro. O primeiro fica dentro do segundo. O primeiro é o que vem sempre antes do verbo. O segundo é o que vem depois. Então, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, o artista vai ficar dentro do conjunto das pessoas felizes. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Fechou o raciocínio? Então, sempre a ideia é essa. O primeiro fica dentro do segundo. Então, vamos lá. Vou construir aqui o desenho. Está aqui o conjunto dos artistas. É o primeiro. E o conjunto dos artistas vai ficar dentro do segundo. E seria o conjunto das pessoas felizes. Está? Felizes. Coloquei aqui. Aí ele fala lá em cima. Algum artista é funcionário público. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é de interseção. Então, vai ter um outro conjunto aqui, ó. que vai tocar o artista. Vou fazer o desenho aqui, ó. Seria o conjunto dos funcionários públicos. Baseado nesse desenho, eu vou julgando ali. Ah, Marcão, mas eu nem fiz esse desenho e consegui matar a questão. Beleza. Beleza. Mas, o desenho, ele ajuda. Vamos lá. Está aqui o desenho. algum artista funcionário público não é feliz? Cara, vamos lá. Todo artista é feliz. Independente de outra característica que você atribua a ele. Tá? Se você atribuir N características ali, cara, não tem jeito, não tem ideia. Se o cara é artista, ele é feliz. Está aqui, ó. Todo artista, né, todos os artistas são felizes. Então, se o cara é artista, ele é feliz. Independente de outra característica que você faça a ele, que você atribua a ele. Então, se ele é artista, ele é o quê? Feliz. Combinado? Vamos lá. Está aqui, ó. Algum artista funcionário público não é feliz? Está errado. Por quê? Se ele é artista, ele é o quê? Feliz. Então, a letra A está fora. Algum artista é feliz? Com certeza. Desde o momento que todos os artistas são felizes, com certeza, né, algum artista é feliz. Isso é fato. Então, a resposta está aqui, né? É isso que eu falei. Tem a galera que interpretou e acertou. Porque realmente é isso. Todos os artistas são felizes. é verdade, é correto dizer que algum artista é feliz? Com certeza. Desde o momento que todos são. Então, a letra B, ela com certeza é verdadeira. Eu posso garantir isso para você. Essa é a nossa resposta. Agora, vamos analisar as outras. Algum artista que não é feliz, algum artista que não é funcionário público não é feliz, está errado. Por quê? Se é artista, ele é o quê? Feliz. Tá? Então, a letra C também está errada. Todo artista funcionário público não é feliz, olha o que ele está falando. Todo artista funcionário público não é feliz, de novo. Se o cara é artista, ele é o quê? Feliz. Não tem jeito. E, por fim, a letra E. Todo artista feliz é funcionário público? Aqui. Esse cara é um artista feliz, só que ele não é funcionário público. Então, não posso garantir isso aqui para você. Se eu não posso garantir, também está errado. Então, a única correta é a letra B de bola. Legal? É mais uma interpretaçãozinha e se gerar uma dúvida, você vai olhar no desenho. Show? Vamos lá. Maravilha. Próxima questãozinha. Questãozinha de sequência. Olha aí uma questãozinha de sequência. Vamos que vamos. Essa questãozinha é bem legal. ela é bem interessante. Em uma sequência de 20 termos, os números tal, 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 são respectivamente o sétimo, oitavo, o nono e o décimo termo. A multiplicação realizada entre o terceiro, o décimo segundo e o décimo quinto é... Vamos lá, pessoal. Vou construir aqui a sequência. O terceiro que ele está pedindo o que ele está dando para a gente. Esse aqui seria o terceiro. daqui eu já vou pular para o sétimo, que é o sete, quatorze avos. O oitavo, que é o oito, treze avos. o nono, que é o nono, doze avos. E o décimo, que é dez, onze avos. Esse aqui é o terceiro, correto? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Onze. Onze. Doze. Treze, quatorze. Vou colocar aqui o quinze. Beleza. Só que o aluno que é malandro já percebeu uma coisa ali, que há uma relação entre a posição e o número ali, e a fração, principalmente no numerador. Ó, sétimo, começa com sete. O oitavo, começa com oito. O nono, começa com nove. O dez, começa com dez. Então, há uma relação entre a posição e a fração, né? Principalmente o numerador. Então, ficou fácil. Por quê? O terceiro termo, com certeza, o numerador é três. O décimo segundo termo, com certeza, o numerador é doze. E o décimo quinto termo, com certeza, o numerador é quinze. Aí, para achar o denominador, é só você diminuir de vinte e um. Ó, se você somar todos eles, sete mais quatorze, vai dar quanto? Vou colocar até aqui em cima. Vinte e um. Né? Como é que eu acho quatorze? Vinte e um menos sete. Oito mais treze. Oito mais treze, vinte e um. Pô, Marcão, coincidência. Será que é coincidência? Ou é uma lei de formação que está se criando? Ó, oito mais treze, vinte e um. Então, quem é o cara de baixo? Vinte e um menos oito. Pô, Marcão, beleza, gostei disso. Nove mais doze. Pô, nove mais doze, e vinte e um. Pô, legal, Marcão. Então, está seguindo uma lógica. É isso aí. Então, vinte e um menos nove, doze. Dez mais onze, vinte e um. Então, para encontrar o cara de baixo, é vinte e um menos dez, que vai dar onze. Então, pessoal, seguiu uma lógica. Se serviu para todo mundo, um abraço, nem troque ideia. Quem vai ser o denominador? Eu sei que a soma é vinte e um, pela lógica. Então, o denominador vai ser vinte e um menos três. Quanto é que dá vinte e um menos três? Dezoito, né? Vinte e um menos três, dezoito. Beleza, já achei o cara. Aqui, a mesma coisa. A soma do numerador com o denominador dá vinte e um. Então, para achar o denominador, é só diminuir. Vai dar nove, né? Vinte e um menos doze, vai dar nove. Vai dar nove. E aqui, a mesma coisa. Numerador com o denominador vai dar vinte e um. Vinte e um menos quinze, vai dar seis, né? Vai dar seis. Ele aqui é o produto entre esses caras. Então, vamos lá. Três, dezoito, aves, vezes doze, nonos, vezes quinze, sextos. Aí, eu vou simplificar ali, né? Vamos lá. Vou começar aqui. Ó, três vezes quinze. Vamos lá. Três vezes quinze, aí você tem que ter uma visãozinha, Thundercat Roll além do alcance. Vamos lá. Três vezes quinze, vai dar quarenta e cinco. Três vezes quinze, vai dar quarenta e cinco. Quarenta e cinco por nove, vai dar cinco. Ó, já matei os caras ali. Beleza. Agora, vamos lá. Vou simplificar mais alguém aí. Doze com seis. Doze com seis vai dar dois, não é isso? Doze com seis vai dar dois. Sim ou não? Vai dar dois. Perfeito. Doze com dezoito, eu devo ter errado em algum cara aqui, porque não vai ter isso na resposta. Doze com dezoito vai dar nove, daria um quarenta e cinco avos, que não tem isso na resposta. Vamos ver aonde eu estou errando aqui. Vamos ver aonde eu estou errando aqui. É sem cortes. Vamos lá. Vinte e um menos três. Vinte e um menos três vai dar dezoito. Correto. Dezoito. Beleza. Vinte e um menos doze vai dar nove. Vinte e um menos quinze vai dar seis. O que eu vou fazer aqui? Com certeza eu errei em alguma conta ali. Sangue frio. Ó. Três dezoito avos. Eu vou simplificar. Vamos ver. Aqui vai dar um sexto. Provavelmente eu estou errando em alguma conta ali. Doze e nonos. Doze e nonos. Se eu simplificar aqui por três, vai dar quatro terços. Né? E por fim, quinze e sextos. Quinze e sextos. Né? Se eu simplificar aqui por três, vai dar cinco meios. Agora eu vou multiplicar esses três caras. Vamos lá. Vou multiplicar, né? Multiplicar esses três caras. Vamos lá. Um sexto vezes quatro terços vezes cinco meios. dois. Vamos lá. Vai dar, simplificando aqui. Vai dar dois. Sim ou não? Né? Quatro por dois vai dar dois. Né? Agora eu vou simplificar o dois com seis. Dois com seis. Vai dar um em cima. Vai dar três embaixo. Multiplicando, ó. Cinco vezes um, cinco. E três vezes três, nove. Com certeza eu errei ali na simplificação. Então, simplifica antes. Né? Viu? Cabeça de gelo. Pô, dê uma olhada. Né? Pô, se não tem a resposta. Né? Geralmente o aluno quer mudar logo. Ah, tem que anular. Calma, cara. Segura a onda aí. Cabeça de gelo. Apaga e faz de novo. Né? Então, olhando aqui, ó. Lá as opções. Gabarito, letra B. De bola. Show do milhão. Gostaram? Então, pessoal, isso aí. Errou. Não bateu com o gabarito? Calma. Apaga, faz de novo. Cara, cabeça de gelo. Nada vai tirar a sua concentração. Viu? Fiquei aqui, ó. Tranquilão. Tranquilo. Olhei. Caramba, não deu o gabarito. Vou começar a tremer? Não. Cabeça de gelo. Respira fundo. Pô, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Pô, eu vou simplificar. Né? Com certeza, pelo tamanho dos números, em algum momento, eu fiz a simplificação de forma errada. Né? Já deve ter alguém falado aí. Marcanha. Calma, cara. Segura a onda. Né? Apaguei. Simplifiquei aqui. Tudo bonitinho. Lindo. Cinco nonos. Gabarito. Letra. Bravo. Terminamos aqui o nosso aulão. Ah, que pena, Marcão. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o nosso aulão. Né? Primeiramente, gostaria aí de agradecer a presença de todos. E, claro, né? Vamos trocar aquela ideia maneira. Show, show, show. Então, pessoal, é isso aí. Né? Como eu falei, gostaria de agradecer aí novamente a presença de todos. Muito obrigado nesse feriadão você estar aqui assistindo a nossa aula. E você que está se preparando para o concurso do TJ São Paulo, temos um curso, né? Já, esse curso foi um sucesso no TJ da Capital, TJ Interior. Aprovamos o quarto colocado no último concurso, né? Do TJ Interior. Cara, realmente fizemos esse curso com muito carinho. E eu vou mostrar aqui um pouquinho desse curso para vocês. A antecipação, ela vai te levar ao sucesso. Né? Não espere o edital sair. Ainda mais que o TJ é um concurso bem conservador. Geralmente não muda nada. Se mudar, é a quantidade de questões, mas geralmente a banca é a mesma. Né? O edital, né? É sempre a mesma coisa. Não tem... Não ocorrem muitas mudanças. Então, cara, antecipe seus estudos. O sucesso está aí. Antecipe seus estudos. Então, rapidamente, o que nós oferecemos aqui no nosso curso do TJ São Paulo? Oferecemos, né? Por ter matemática, nesse curso, colocamos lá o curso de nivelamento. Colocamos para você lá um curso de nivelamento, para você relembrar toda aquela matemática básica, né? Enfim, que realmente dificulta a nossa vida aqui na frente. Então, tem nivelamento no curso do TJ São Paulo? Tem. Então, no nosso curso do TJ São Paulo, colocamos lá o curso de nivelamento. No curso de nivelamento, tem o curso teórico. Colocamos, claro, o curso teórico de acordo com o último edital. Está aqui o curso teórico. E tem também os alões ao vivo, que vai direto para a área do aluno. Então, ali são as etapas. O método MPP é um processo que consiste em etapas. Curso de nivelamento, curso teórico e os alões ao vivo, que já caem direto na área do aluno. E o que consiste isso, Marcão? Que etapas são essas? Estudar, revisar e praticar. É isso aqui. Você não pode pular as etapas. Então, primeiro você vai fazer o seguinte. Vai estudar o curso de nivelamento. Fechou o curso de nivelamento, que é o de matemática básica, você vai passar para o teórico. Com certeza, vai ter aí algumas dúvidas. Você com certeza vai ter aí algumas dúvidas. Aí você vai anotando. Terminou o teórico e o nivelamento, essas dúvidas, você vai acabar. Vai terminar com elas, fazendo o quê? Uma revisão. Então, isso que você ficou com dúvida, você vai revisar. Aí que entra a ideia. Estudar, revisar. Então, o que você ficou com dúvida, você vai revisar. Gerou aquela autoridade, está brabo, está arrebentando, aí você vai para a prática. Vai pegar esses alunos ao vivo, vai dar aquela revisada também. Vai refazer ali as questões. E depois você vai partir para os simulados, que eu vou falar daqui a pouco. Que colocamos aí como bônus para você. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, seria essa daqui. Você pegar o nivelamento, pegar o curso teórico e os aulões ao vivo. Feito isso, o que você vai fazer? Marcão, não terminou não? É, exatamente isso. Se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso de matemática e raciocínio lógico para o TJ São Paulo do Brasil. Só que fomos além. Estamos colocando nesse curso, colocamos nesse curso, quatro bônus para vocês. Quais seriam esses bônus, Marcão? Vamos lá. Um curso de exercício de matemática. Colocamos um curso de exercícios de português. Tudo com foco na banca. Além disso, você vai levar de bônus um curso de exercícios de matemática. Um curso de exercícios de português. São resoluções de provas da BUNESP. Tudo aqui. Vai levar cinco apostilas comentadas em PDF. E você vai levar... Tem mais, Marcão? Sim, que eu esqueci. Tem o curso de exercícios de português, apostila e mais o quê? Deixa eu colar aqui. Deixa eu ver aqui no meu celular. Os simulados, Marcão. Poxa, deixa eu olhar aqui. Vou na minha corinha. Os simulados. Eu já ia esquecendo. Você ainda vai levar aí 14 simulados. Aí é a hora do treinamento. Da prática. Então, pessoal, esse é o nosso cartão de visitas. Se você seguir ali o método, respeitar todas as etapas, não pular, respeitar, ter resiliência, ser um cara disciplinado, cara, você vai ser aprovado. Não tem jeito. Apenas siga o método. Aí você já está se perguntando. Marcão, legal, me interessei. Quanto custa tudo isso? Qual é o valor disso tudo? Pessoal, você não vai acreditar. Se você fosse pagar pelo curso mais o bônus, você pagaria mais de 800 reais. Está lá na descrição do curso. A gente vai relatando lá o valor de cada bônus para você fazer a soma e ver realmente que dá mais de 800 reais. Só que nós não cobramos isso. O nosso curso está saindo por R$ 209,90. Você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. Você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. Ah, Marcão, posso parcelar? Sim, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Esse é o seu investimento para mudar a história da sua vida. Se está caro ou barato, aí você vai responder. Por quê? Quanto vale a mudança? Quanto vale essa mudança na história da sua vida? Eu sempre falo isso. A gente aqui, cara, tudo é relativo. Tudo depende de cada pessoa. Pô, eu estou aqui batalhando para comprar um outro relógio. Eu gosto muito de relógio. Às vezes eu apareço com medo de preguiça. Eu devo ter uns 4 ou 5. Às vezes eu saio de casa atrasado. Eu gosto muito. Então eu vou juntando dinheiro e compro aquele relógio ali que eu gosto. Ah, Marcão, eu quero ter um iPhone de última geração. Pô, beleza. Cara, vai atrás dos seus sonhos. Agora, se você quer mudar a história da sua vida, se você quer transformar, você quer ter uma vida épica, uma vida abundante, uma estabilidade financeira, você quer ajudar as pessoas da sua família, tenha um investimento. e esse investimento é você que vai dizer para si mesmo se vale ou não a pena. Estamos aqui fazendo a pena... A gente aqui faz apenas o quê? O nosso papel, que é fazer um conteúdo de qualidade, mostrar para você os caminhos, os nossos casos de sucesso, o que os nossos alunos falam, que realmente o método funciona. Agora a gente vai só até um ponto. Lembre-se, o sucesso é uma decisão. E você agora decidiu. Você vai mudar a história da sua vida. E começa hoje, cara. Começa hoje. Aqui na descrição do vídeo está o link do nosso curso. Antecipe os seus estudos. Isso é fundamental para você ter sucesso. Isso é muito importante. E, cara, vamos juntos nessa, porque eu tenho certeza que ano que vem eu vou estar aqui fazendo um aulão e vou estar falando do seu depoimento. Eu tenho certeza disso. Legal? Vamos à nossa frase aí do dia. Está aí, ó. Água mole em pedra dura tanto bate até que for. É a matemática. Você varia. Errou a primeira. Errou a segunda. Cara, na quinta questão você já vai estar brincando. Ih, é negação do centão. É uma anéia. Equivalência do centão, Neymar. Nega tudo e inverte. Cara, é prática. É treinamento. E você vai ter isso aqui. Está legal? Então, pessoal, está aí. Vou encerrar. Já o feriadão. Você já está aí cansado. Eu também estou aqui morto. E, cara, é isso aí. Vamos juntos nessa. Legal? Qualquer dúvida que você tem em relação aos nossos cursos, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento que está aqui em algum lugar na descrição do vídeo. É o nosso WhatsApp. Legal? Recado dado. Aulão maravilhoso. Uma boa noite a todos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Fui.